Eu só sofri por amor, mas não sofro mais agora O que é foda com você é amor? Vem pra cá sem sentir Joga essa roupa na direção Sabe que é sua roupa gostando Amor, amigo, fala de mim Joga essa roupa na direção Sabe que é sua roupa gostando Amor, amigo, fala de mim Joga essa roupa na direção Sabe que é sua roupa gostando Amor, amigo, fala de mim Joga essa roupa na direção Menina, eu sou agita Focada e capacitada Deita capote nas roupas Eu só sofri por amor, mas não sofro mais agora O que é foda com você é amor? Vem pra cá sem sentir Joga essa roupa na direção Sabe que é sua roupa gostando Amor, amigo, fala de mim Música Joga essa roupa na direção Joga essa roupa na direção Música 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 Se inscreva no canal.